Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra mostrar um pouquinho das coisinhas também que eu tenho da Luluca, gente. A Luluca é minha youtuber favorita e eu gosto muito, eu acompanho o canal dela desde 2017. E eu tenho algumas coisas também da Luluca, mas antes já deixe seu like, se inscreva no canal, compartilha bastante esse vídeo e deixe seu comentário. Isso mesmo. Aí, primeiro, né, que eu tenho essa camisa aqui, ó. Olha só. Ela sempre gostou muito da Luluquinha, da Luluca, né? As pessoas chamam a Luluquinha. Luluquinha é por causa dos personagens, né, Adri? É. Das bonequinhas, da Luluquinha que saiu, não foi isso? Sim. Primeiro foi essa bonequinha aqui da Luluca, gente, que a minha tia, ela me deu um pouquinho de dinheiro, daí deu pra eu comprar ela. Minha irmã comprou um kit de lápis de cor e eu comprei a Luluquinha, gente. Olha que ela bonitinha. E a Luluquinha é paulista, né, André? Uhum. E conhece muitos lugares com a Andressa. A Andressa já passeou em muitos lugares com a Luluquinha. Tipo na praia, gente. É, o último foi na praia, né, André? Uhum. E aí, como que tá sendo? Você já tem o quê? Dois anos a Luluquinha? É, gente, ela até... É dois anos já. E, ó, a blusinha dela é a mesma que a sua. Mostra aí. É o pandinha. É praticamente idêntico. Cadê? Ah lá, o pandinha mesmo. É de óculos. Mas então, aqui em casa, eu sei, pessoal, porque aqui, quando sai o vídeo novo da Luluquinha, já chega as notificações e a Andressa vai correndo assistir vídeo dela. Não só a Andressa, né? E a Amanda também gosta muito, né, Andressa? Mas vamos falar pro pessoal aqui qual que é a novidade de hoje que você vai mostrar. Eu vou mostrar os livrões que eu tenho. Tem mais um, que é o primeiro, mas eu não tenho ele. Eu tenho o de games, olha. Mas quantos livros a Luluquinha já lançou? Fala pro pessoal. Foram três. O primeiro era mostrando, tipo, o começo que ela foi. Aí, o segundo é o de games, né? Ah, então o primeiro é sobre a vida dela. Um pouquinho sobre ela. O segundo é do gamer. Mostra pro pessoal. Falei aí pra gente ver, pra quem, ó, como a Andressa. Olha que lindo, gente. Vamos ver. É, esse livro você comprou foi ano passado, não foi? Foi, ele é novo. Foi ano passado. E ele tá todo completo, gente. Eu apago e faço tudo de novo. Olha lá, pro pessoal saber. O que que tem nesse livrinho da Luluquinha, Andressa? Tem várias atividades. São atividades. Tipo, ela entra no mundo de games, daí no final a gente tem que cumprir, tipo, todos os joguinhos pra ela sair do livrão. Mas aí você tem que comprar pra mim. É um livro que traz pra criança interagir, né? Junto com ela, né? E tem esse jogo aqui que até agora eu não descartei. Já vamos descartar ele pra brincar, né? O tabuleiro. O tabuleiro. Muito legal. Esse aí também são os extras, né? Que tem no livrinho. Sim. Mostra esse aqui. É o labirinto ou o que que é? É. Aqui, aqui. Você fez certinho? Sim. Chegou lá no caminho. Eu faço tudo certinho, gente. Fez todas as atividades, né? Sim. Olha lá. Eu e minha amiga na escola até chegamos a fazer juntas. É? Aham. Porque minha amiga também é muito fã da Luluca. E aqui atrás, né? Ah, e aqui é a última página falando. O portal, ela voltando. Ela voltando do portal. Lá vou eu entrar em outro portal. Andressa e outro. É um livro que também ensina você, né? Interagir com coisas tipo atividade. Não é só um livro em si de gamer, né? Também ensina você muitas coisinhas. Eu gostei dessa aqui, ó. Palavras cruzadas que tem pra fazer. Aqui ela entrando e aqui ela saindo. Ah, e eu amei porque é tudo muito coloridinho, muito fofinho. Eu não lembro quando que nós pagamos esse livrinho, Dressa. Você lembra? Acho que não. Foi ano passado, né? Que nós compramos. Foi uma papelaria, gente. Foi uma papelaria, porque na verdade eu acho que em todas as papelarias aqui em São Paulo tem um livrinho dela. Sim. E a Andressa vivia pedindo e falando, pai, compra um livrinho da Luluquinha pra mim. Né, Andressinha? E agora o que eu mais quero? Outra novidade. Mostra. Que é um da moda! Ah, já é? Outro livro. Esse daí é o último livro que ela lançou, Andressa? É, esse aqui é o último, gente. Ela lançou ele em 2022, né? Ele é bem recente e a capa dele é muito bonita. Hum, ela já é jovem, né? E quantos anos a Luluquinha tem hoje? Esse ano ela vai fazer 14, mas atualmente ela tem 13 anos. 13 anos. A idade da Amanda, porque a Amanda também vai fazer 14 nesse ano. A Luluquinha, eu acho que ela faz em maio ou março. Você sabe o dia que ela faz aniversário? Não. É, vamos marcar a Luluquinha aí nesse vídeo aqui que a gente vai publicar ele. O que você acha? Sim, gente. E aonde a Luluquinha mora? Fala aí pro pessoal. A Luluca também mora no São Paulo, gente. Só que é um pouco mais longe da nossa casa. Eu acho que é em outra parte, né? Da zona... Zona Sul ou Zona Leste, alguma coisa do tipo, né, Andressa? Sim. Aí, ó... Mostra aqui pro pessoal. Aqui tem um pouco como é. Tipo, a gente tira esse negócio aqui, que é esse aqui, ó. Ah, então o que que seria, Andressa? Seria assim, a ideia de montar looks. É, o moldezinho. Aí a gente corta ele. Aí você monta os lookzinhos cortando esses moldes. É, aí tipo, a gente vai na página da estampa e recorta, gente. Eu já li tudo, né? Você já leu? Como que funciona? Já sabe tudo, Andressa. Esse inteligente, essa menina, gente. E olha, aqui tem pra desenhar algumas coisas. É bem legal, gente. É, dá pra você criar looks também, né? Tipo, o look que você gosta de usar, né, Andressa? Aham, e eu vou mostrar aqui pra vocês a primeira página, como faz. Eu também não fiz nada dele ainda. Deixei pra mostrar tudo com vocês. Olha, aí aqui, tipo, é a ideia de look, que é tipo pra copiar essa roupa aqui que a Lulu catar. É a inspiração, né? Sim. Que ela coloca pra pessoa pegar, né? Agora eu vou pegar as coisinhas pra mostrar como que funciona pra vocês. Gente, eu amei o jeito que funciona. É muito legal. Onde que você colocou o potinho? Você chegou a pegar ele lá embaixo? Peguei. Será que não ficou lá no quarto da mamãe? Vê lá. Não? Se não ficou lá. Pode falar. Bom, gente, agora eu tô cortando aqui porque tem dois moldezinhos desses daqui. Só que tem, tipo, peças de roupas diferentes, né? Por causa que, tipo, a parte da blusa tá em uma e a parte da calça ou do vestidinho tá em outra. Ah, e depois eu falo esse daqui pra vocês, gente. Também é uma coisinha bem legal, né? Ó, vamos ver. Além das roupinhas, também tem pra montar móveis de outras coisas ou não? É, tem uma coisinha aqui. Tipo, a gente monta o guarda-roupinha, aí deixa as roupinhas lá dentro. É muito legal. Hum, gostei, hein, Dressa? É, esse moldezinho aqui, que é o mesmo desse. É específico pra cada roupinha. Ó, cabe até aqui. Hum, hum. E aqui é a parte da sainha. E é a mesma coisinha daqui. Aí, gente, sobre as estampas, elas ficam aqui, ó. Lá pela parte do final. Tá vendo as estampas? Aqui, acho que eu passei um pouquinho só. Ó, as estampas aqui de roupa. E aí você pode escolher a estampa que você quer. Você já escolheu a sua que você vai fazer hoje? Qual a estampa? Qual vai ser a estampa? É essa estampinha aqui pro coletezinho. E essa aqui pra calça. Pra calça. Pra saia, na verdade. Vamos lá fazer o moldezinho. É assim, você pega, né? O moldezinho. E pega o seu lápis ou caneta. Eu vou usar caneta porque eu acho que é melhor. Hum, bem melhor mesmo. Uhum. A gente faz assim e passa por... Bom, gente, já cortei aqui o coletezinho e a saia. Olha como ficou. Ficou assim. Aí agora a gente vai colar aqui na Luluca. Vamos lá. Enquanto isso, a Luluquinha tá aqui, ó. E se deixa o seu like. Deixa o seu like, pessoal. Não esquece de deixar o seu comentário também aqui, ok? É isso aí, pessoal. Então virou a Luluquinha, hein? Agora a gente vai colar aqui nela. Olha como ficou legal, gente. Ah, igualzinho o dele. Olha lá, ó. Olha só. Aham. Agora a saiazinha. Já vem com tênis, né? É, ela já vem com tênis porque aí acho que ficaria um pouquinho complicadinho. Né? Agora colar a saiazinha dela. Que da hora, Andressa. Que da hora. Uhum. Olha, gente, como ficou. Amei. Amei, Drey. Muito da hora, Drey. Muito top, Dessinha. Mostra aí, pessoal, pra ver o que eles acharam. E aí, vocês acham que ficou idêntico, gente? Uhum. E aí, Drey? E aí, agora vamos encher a revestinha todinha de looks, os moldes da Luluquinha, não é mesmo? Mostra aí qual que é a próxima que vai ser. Essa aqui você conseguiu fazer agora, mas toda ela é de looks, né, Drey? Uhum. Olha, gente, esse aqui é o próximo look. Olha que bonito. Amei. Todos os looks da Luluquinha é muito top. Cadê aquela parte? Fiquei curiosa de você falar lá, a parte dos móveis da cômoda e guarda-roupinha. Mostra lá. Eu vou mostrar pra vocês. Mostra pra gente ter uma ideia de como ficar. E aqui é pra, tipo, você cria um desenho e tal, mas não precisa recortar. Só pra desenhar, escrever alguma frase. Ó, aí tem os procedidinhos. E tem a cômodazinha e o guarda-roupinha. Na verdade, eu acho que é essa com a cômoda, né? Aí, vocês devem estar se perguntando. Onde nós vamos colar? Bom, aqui no início, bem lá no início, ó, tá escrito come seu guarda-roupa aqui. Que é aquele guarda-roupa lá. Ele fica tudo colado, então, no livro. Isso. Certo? E aqui é a cômodazinha. E, tipo, se tirasse, ficaria tipo um quarto da Luluca. Uhum. Entendi. Montaria o quarto dela todinho, né, Drey? Uhum. Agora... Agora... Gostei demais, hein? Uhum. É muito legal. Eu gostei bastante, gente, do meu livrão novo. Um super presente, né, Dê? Fica aí a dica pro pessoal. Se quiser, olha, presente alguém, alguém que goste, alguma amiga. Porque, às vezes, a gente esquece, né? Ou vai... Tipo, ai, o que eu dou de presente pra uma amiga, pra uma conhecida? Aí, você vai e lembra, né? Do livrinho ou de uma bonequinha, né, Dê? Ou de uma camisa. É, ou de uma camisa, né, Dê? Isso aí é porque a Andressa é muito fã da Luluquinha. Será que ela é fã, gente? Hã? E aí, Andressa? De zero a dez. Como que você se classifica como a fã da Luluquinha? Fala aí pra gente. Dez. Nota dez, o máximo? É, porque eu assisto ela desde dois mil e dezesseis. Tá, mas conta aqui pro pessoal se você... Não é dois mil e dezesseis? Ou dois mil e dezesseis? Dezessete? É, você tinha quantos anos nessa época? Porque hoje você tem nove. Eu tenho nove. Dezessete? Você é de dois mil e treze. Então, você tem quatro anos. Você começou a assistir ela com três pra quatro anos. Foi? Foi, três pra quatro anos. Foi, sim. Que legal. Isso porque a Amanda já assistia, né? Por isso que você assiste. A Luluquinha, né? Começou a assistir também. Sim. E eu gostei bastante do meu livrão, gente. Gente, agora eu resolvi também fazer a acomodazinha. Já cortei, já passei a cola. Agora vamos dobrar. Porque daí fica parecendo essas gavetinhas. Olha como fica bonitinho. Olha. Vamos segurar a cola. E aí você cola a sua acomodazinha. Bem aqui, ó. E daí a sua roupinha vai aqui dentro. Você quer colar aí a cômoda? Já atrás? Vamos lá. Colar. Colar. Só que não pode passar a cola aqui. E aí fica certinho na forma de uma cômoda, né, Andressa? De verdade. Porque daí você pode guardar as suas roupas que você faz aqui, dá pra Luluca. É, pra Luluquinha, né? Essas do papelzinho, né, Andressa? Pra não perder, né? E aí conforme for, você vai mudando o look dela. Porque daí, tipo, você já deixa recortada e depois é só pegar. Igual a gente faz na vida real, tá? Lá sua roupa no seu guarda-roupa. Daí, depois é só pegar e vestir. Ótimo. Ô, menininha inteligente. Obrigada. Cola lá, meu amorzinho. Corta tudo rosinha, né, Andressa? Uhum. Fofinha. Amei, hein? Aí vira, né? Fica igualzinho o formato de uma cômoda. Olha como fica legal. Super legal, Andressa. Hiper bacana. Bom, gente, além desse look que eu já mostrei pra vocês, né, eu fiz esse daqui, ó. Aqui eu fiz lá com os meus, ficou meio tortinho. Ah, que lindo. E eu mudei um pouco. Em vez da calça, fiz o short. Ah, eu adorei, Andressa. E esse aqui que tá o meu favorito. Eu fiz essa meia aqui e pintei da mesma cor do que a da Luluca. Olha só. Fiz as estrelinhas na saia. Uhum. Umas pulseiras. Umas pulseiras. E o colar. O colar. Bem criativo, hein? Amei também a sua ideia, hein? Inventando moda, né? Inventando os acessórios das bonecas, né? E agora, depois dos outros vídeos, a gente pode o quê? Mostrar outros looks que vocês fez, né? Até terminar tudo. E eu fiz o guarda-pintinho. Ah, você também fez, gente. A Andressa aqui nos bastidores acabou fazendo mais peças. Olha que inteligente. Tudo é colado no livrinho. Muito interessante. E aqui dentro, né, Andressa? Dá pra colocar roupa. É, fica o espaço pra colocar roupinhas. Sim. Parabéns. Bom, gente, além desse look que eu já mostrei pra vocês, né? Eu fiz esse daqui, ó. Aqui eu fiz lá, mas ficou meio tortinho. Ah, que lindo. E eu mudei um pouco. Em vez da calça, fiz o chão. Ah, eu adorei, Idre. E esse aqui que tá o meu favorito. Eu fiz essa meia aqui e pintei da mesma cor do que a da Luluca. Olha só. Fiz as estrelinhas na saia, umas pulseiras e o colar. O colar. Bem criativo, hein? Amei também a sua ideia, hein? Inventando moda, né? Inventando os acessórios das bonecas, né? É. E agora, depois dos outros vídeos, a gente pode o quê? Mostrar outros looks que vocês fez, né? Até terminar tudo. E eu fiz o guarda-roupilho. Ah, você também fez, gente. A Andressa aqui, nos bastidores, acabou fazendo mais peças. Olha que inteligente. Tudo é colado no livrinho. Muito interessante. E aqui dentro, né, André? Dá pra colocar roupa. Fica. É, fica o espaço pra colocar roupinhas. Sim. Parabéns. É isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreva no canal, deixe seu like. E acompanha os outros vídeos aí, gente. Beijos. Tchau. 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 Tchau.